Música Meu tio A nossa vida bateu O nosso amor apeteceu Se tem alguém que te quer bem Sou eu Fala meu corpo Seu personagem do prazer Você me fez em mim A torcida do mar e o amor Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou você, você Sou eu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou você, você Ciclou, 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 ciclou Gata no caminho Nosso amor Nosso amor Ciclou, 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 ciclou Ciclou, ciclou Vem cá, pode chegar Quem tá acompanhando o júdinho A nossa vida bateu Se tem alguém que te quer bem Sou eu Fala meu corpo Você É personagem Olha as crianças fantasiadas Que beleza Joga lá em cima Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Só você, você Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Só você, você Cadê a lua? Vem cá, pode chegar Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Chegou, ciclou, 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 ciclou Ciclou, ciclou, ciclou Que maravilhoso Nosso amor Vem cá, pode chegar Nosso amor Ciclou, ciclou, ciclou Que maravilhoso Nosso amor É Música 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 Música